Meu Deus, gasolina quase 10 reais, como é que eu vou presentear as pessoas que eu amo nesta Páscoa? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar uma solução, o Cacau Show não pode faltar. Já sei, já sei, todo mundo vai ter Cacau Show nesta Páscoa. A Páscoa que todo mundo ama é na Cacau Show. Chama! A magia da Páscoa chegou e está presente em cada pedacinho da Cacau Show. Confira! Bora, bora que tá chegando a Páscoa. Chame as amiguinhas que gostam de chocolate. Quem é Cacau Love tem desconto. Chama as amiguinhas, vamos na Cacau Show. Mochilas, unicórnios, bolas de basquete, pantufas e tocas e muito mais. Elas só querem Cacau Show porque todo mundo ama, tem ovos especiais. Para a Páscoa elas só querem Cacau Show porque todo mundo ama, tem presente especiais, divertido e saboroso. Elas só querem Cacau Show porque é uma delícia. Venha presentear nessa Páscoa elas só querem Cacau Show porque é uma delícia. Não tem comparação. Páscoa é na Cacau Show. Cacau Show. Chama! Todo mundo sabe, mas a gente fala mesmo assim. Páscoa é na Cacau Show. Vários presentes que criam momentos deliciosos. Uma Páscoa mais saborosa só na Cacau Show. Para a Páscoa mais saborosa só na Cacau Show. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti